E aí galera, beleza? Aqui é o AkaFox. Então mano, eu consegui domar um dos dinossauros mais fortes aqui do Ark. E outra coisa... Dizem que ele não é confiável, então... Como eu tenho medo dessa porra aqui se virar contra mim, mano, eu vou deixar ele... Afastado um pouco da minha base, que custa um cercado gigante de Iron em volta dele, já que eu tenho bastante ele no bão dos guarda-boops. Vou confiar em deixar essas porra aqui não, porque... Eu tenho um monte de dinossauros aqui, acho que dá pra vocês verem daqui, né? São os dinossauros prediletos, cara, se essa porra aqui matar eu vou dar risco, mano. Certo. Vai fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui. Apesar de tudo o bicho é bonitão, hein mano? Olha o tamanho dessa porra, velho. Tá maluco. Não segue não, fica aí. Tá bom. Eu vazio. Ficou um sanguessuga na minha tela e ele não saiu ainda. Então tá. Então pessoal, esse daí foi o vídeo. Valeu, quem viu, quem não viu... É... Tá meio branco. Tchau. 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 Tchau.